Qualidade e elegância Tiquinho O tamanho dessa rapa me levou até o céu 50% açúcar, 50% lé Digon, 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 digon Olha os caras são o passado, as bandidas amarrado Nós já sabemos o que elas querem, pois quer andar de santa fé O bote tá vindo de Megane, estoura o chão, dá um champanhe Olha os caras são o passado, as bandidas amarrado Nós já sabemos o que elas querem, pois quer andar de santa fé O bote tá vindo de Megane, estoura o chão, dá um champanhe Olha os caras são o passado, as bandidas amarrado Olha os caras são o passado, as bandidas amarrado Nós já sabemos o que elas querem, pois quer andar de santa fé O bote tá vindo de Megane, estoura o chão, dá um champanhe Olha os caras são o passado, as bandidas amarrado Olha os caras são o passado, as bandidas amarrado Olha os caras são o passado, as bandidas amarrado Olha os caras são o passado, as bandidas amarrado